Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog no canal, mais um sábado. É impressão minha, eu tô pulando os vlogs de sábado em sábado, gente. Mas mais um sábado em casa. Hoje eu não fiz faxina dessa vez, porque eu já fiz a limpeza da casa ontem. Então hoje eu só fiz questão de manter e quero descansar um pouquinho no meu sábado. Mas antes, Brenda e Jefferson vão fazer o quê? Inventar a ideia, como sempre. Ou seja, eu tô acostumado. Esse não é o mesmo vlog do outro dia, é outro vlog, mas a gente tá inventando a ideia do mesmo jeito. Na verdade, não. A gente não tá inventando a ideia. É que a Manu ganhou uma cama nova. Na verdade, não nova. Uma cama que era de outra pessoa, mas que tá novinha. Vocês entenderam, né? É usada, mas que tá perfeita. E aí ela ganhou uma caminha nova maravilhosa. E aí a gente vai fazer algumas mudanças no quarto das crianças, né? No quarto dela, pra poder colocar essa cama. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É essa cama aqui. Ela era da minha irmã. Minha irmã casou, né? De quando ela era solteira. E minha irmã tinha comprado há muito pouco tempo atrás, gente. Tá super novinha. Vocês veem que a da Cochi, ó, tá muito novinha. E o que é maravilhoso. Ela é uma cama de solteiro. Mas ela tem baú aqui pra poder abrir. Olha que legal. E ainda por cima, ela tem essa cama aqui, ó. Que é tipo uma caminha auxiliar embaixo, sabe? Que você puxa quando quer usar. Então, assim, é uma cama super completa, super novinha. E vai ser ótimo pra Manu usar, tanto agora, quanto futuramente também. Vai dar pra usar por muito tempo. Pra quem não lembra, a cama que a Manu usa é uma cama que era uma beliche nossa. Quando eu era criança e a minha irmã era criança. E aí a gente cortou, fez uma minicama, fez uma adaptação. Mostrei tudo isso aqui no vídeo de arrumando o quartinho deles. E a gente fez uma minicama, adaptou pra Manu. E é o que ela tava usando, né? Porque até então ela usava o berço. E o berço passou pro Davi. E é assim, uma coisa vai passando pra outra aqui. A gente vai passando de geração em geração. Então, essa cama é ótima. Porque até dá pros dois dormirem, se for o caso, no futuro, né? E, enquanto isso, também, se quando alguém vier dormir aqui em casa, tem uma cama a mais. Ou então, também, pra guardar as coisas porque tem um baú. Enfim, gente. Maravilhoso. Aí eu vou fazer a troca lá no quarto dela. Nesse exato momento, o quarto das crianças está assim, ó. Deixa eu mudar de ângulo. Que eu acho que vai ficar melhor de ver. Por enquanto, tá assim porque o Davi ainda dorme com a gente lá no quarto, né? Ele dorme no próprio berço, mas é do lado da nossa cama. Porque aí a gente consegue monitorar melhor, ver ele direitinho de madrugada. Então, atualmente, é o quarto basicamente só da Manu, né? Aí tem a caminha dela, que como eu falei pra vocês, é uma minicama. De tamanho totalmente personalizado. Porque o Jefferson serrou um pedaço dela. E aí ficou desse tamanho assim, né? O bom é que ela é bem baixinha. Então, a outra cama vai ser mais alta. Tem que se atentar com isso. Embora a Manu nunca caiu da cama, gente. Eu nem uso aquelas grades aqui porque ela não gosta e porque nunca aconteceu dela cair. Mas eu vou ter que dar um jeito com a outra cama. Aí aqui tem um tatame, uma área onde as crianças brincam, fazem atividades. E aqui tem um guarda-roupa e uma cômoda. Que eu acho que, de repente, eu vou mudar de lugar. Porque também surgiu agora uma infiltração aqui, ó. Tá vindo lá do outro lado. O Jefferson tem que mexer. Então, eu acho que é bom tirar esse guarda-roupa daqui pra não ter o risco de mofar e estragar. E aqui do outro lado tem o outro guarda-roupa, que é o grande, né? Pode parecer que é muito guarda-roupa. Mas, por incrível que pareça, gente. Tá esse daqui lotado. Ainda tem um monte de coisa em cima dele. Esse daqui também está cheio. E ainda tem um monte de coisa que não tem nem lugar pra colocar. E fica aqui pelo quarto, pra vocês terem uma noção. Tchau, tchau. Gente, olha que legal. Gostei do quarto nesse formato aqui, ó. Mudamos a cômoda e o guarda-roupinha de lugar. Eu achava que não caberia aqui, porque tamparia o interruptor de luz. Mas, não, gente. Funcionou, deu certo. Olha, ficou bem legal. Gostei bastante. Ficou bem espaçoso. Aí, aqui vai vir a cama da Manu. E depois eu vou botar nesse cantinho aqui o tatame com os brinquedos. Essas coisas. Gostei bastante. Um detalhe que, olha só, a cor da parede, gente. Olha a diferença da parte onde a Manu não botava o pé pra parte que a Manu bota o pé. E olha que a bichinha toma banho antes de dormir. Mas, olha só. Quanto que ela conseguiu sujar. Ainda bem que a nova cama é mais alta e vai tampar esse daqui. Porque faz poucos meses que a gente pintou, né? Nem faz tanto tempo assim que a gente pintou e já está super encardido. Aí, agora, o Jefferson vai desmontar a cama pra conseguir passar com ela nas portas. E a gente vai encaixá-la aqui. E aí, agora, o Jefferson vai desmontar a cama. E tá pronto o quartinho das crianças organizado na medida do possível, né? Ficou assim, ó. Nesse canto ficou a parte dos brinquedos. E aqui, gente, não adianta nem eu ficar arrumando muito. Porque os brinquedos do dia a dia sempre tá bagunçado mesmo. Não tem muito o que fazer. Aí, eu botei o tatame aqui pra eles poderem brincar. Ali, eu deixei sem tatame. Porque tem a bicicleta, tem esses negócios. Senão, suja tudo. Vai ficando horrível. Aí, eu deixei assim, por enquanto. A mesinha da Manu de atividades. As coisinhas aqui. E desse lado, ficou aqui bem espaçoso. Porque ficou com a cama. E as coisinhas aqui também ficaram bem boas. Olha, o espaço ficou maravilhoso. E o quarto ficou super bem distribuído. E quando precisa puxar a cama, a cama cabe certinho nesse espaço aqui. Então, ficou muito bom mesmo, gente. Muito bom. Amei essa nova distribuição. Coloquei essa gradezinha aqui, ó. Já que a cama é mais alta, né? Eu coloquei essa grade aqui, que é removível. Pra poder proteger a Manuzinha. E esse foi o resultado. Mais um passinho da casa. Mais uma coisa ganhando forma. E eu vou ficando cada vez mais feliz, né? Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Gente, dia seguinte por aqui, domingão. Um domingão lindo de sol, com um tempo maravilhoso. E eu não vou fazer o quê? Não vou pra boca do fogão hoje. Uhul! Então, o domingo ficou 20 vezes mais lindo hoje. Brincadeira, eu gosto de cozinhar no domingo, gente. Mas hoje, eu vou sair pra poder almoçar fora e vou levar vocês. Por quê? Vou ir num restaurante que tem aqui na minha cidade. Na minha cidade não, né? No distrito da minha cidade. Que é em Xerém, do que de Caxias. E nós vamos num restaurante que é muito tradicional aqui. Muito conhecido. É um restaurante rural, super simples. Aquele ambiente bem caseiro mesmo. Mas a comida é maravilhosa. Então, eu vou levar vocês, porque isso é quase um patrimônio daqui da cidade. Vou levar vocês pra vocês conhecerem. E mostrar um pouquinho de onde eu moro. Porque eu acho que eu nunca mostrei nada aqui pra vocês, né, gente? Nem aqui onde eu moro direito. Vocês pedem pra eu mostrar o sítio. Nem aqui eu mostrei direito que dirá a cidade. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser o nosso domingo. Já tô aqui pronta pra poder sair. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês durante o caminho. O que a gente vai comer, tudinho. Chegamos, gente. É um pouquinho longe. Mas agora a estrada é toda asfaltadinha. Então, é super tranquilo de chegar. A gente veio pelo GPS mesmo, tá? Pra quem não conhece. Aqui tem um letreirozinho, ó. Eu amo. Xerém, né? Bitelo. Que é o nome do restaurante que a gente tá vindo. O nome é Barra do Bitelo. E aqui é muito bonitinho, gente. Olha, é tudo verde lá atrás. Tentar mostrar melhor pra vocês. Olha que legal. Aqui tem laguinhos. Aí tem animaizinhos. Ali tem patinhos. Ali tá vendo as cabrinhas, né? Tem parquinho aqui também. Um espacinho pras crianças brincarem. Aí dá pras crianças virem olhar os animais. Como se fosse uma fazendinha, né? Dá pra olhar aqui os animais. Então, é um ambiente bem diferente. Olha só como é lindo por trás, olha. Maravilhoso. Mas, como tudo não é flores, o ponto ruim é que é bem cheio sempre. Olha a quantidade de carros que tem pra cá. E pra lá ainda tem mais carros. Então, o lado ruim é esse, gente. É sempre bem cheio, ó. Tem que vir preparado pra perder um tempinho na fila. Um detalhe legal é que os peixes são pescados na hora, ó. É peixe bem fresquinho. E é tudo pescado na hora. Você pode até escolher qual peixe você quer comer. Ó, já estamos todos acomodados. Arrumamos uma mesa. Todo mundo se esconde na hora da filmagem. Eu não entendo isso. Ó, Davi também tá aqui acomodado no bebê conforto. Com o ventilador, porque ele é chique, não passa calor. Bem pleno, né, filho? Oi, amor. Você tá bem? Bem feliz da vida. Nós já pedimos já o que nós vamos comer. O principal daqui é o peixe frito, né? É o mais famoso daqui. É a tilápia frita, então é o que a gente vai comer. Peixe. E depois quando chegar o almoço pra vocês. Provavelmente vai demorar um pouquinho, porque tá bem cheio, né? Então pra dar conta disso tudo não é fácil. E aí, depois que chegar o almoço pra vocês como é que é a comida. É uma comida caseira. Bem simples e deliciosa. Super bem temperada. Do jeitinho que eu gosto, particularmente. Cadê o tatujo? Adê! Oi, já tem almoço chegando por aqui. Aí tem frito. Linguiça, cebolada, arroz. Pirãozinho de peixe. Mexe aí esse pirão, amor. Pirãozinho de peixe. Mais arroz ali. Daqui a pouco chega o peixinho também. Agora sim a comida chegou. A batatinha frita chegou também. E chegou o principal, gente. O peixe, ó. Só que já tá indo... Ninguém espera. Gente, saímos lá do restaurante. Já comemos. E eu não mostrei mais pra vocês porque eu fiquei passando mal. Depois de comer. Mas não é por causa da comida, não. Era porque eu mesma tenho um fígado que não vale 10 centavos. E aí, qualquer coisinha, ataca o fígado. Eu fiquei passando mal. Por isso que eu não filmei mais. Mas isso é também remédio, tô melhor. E agora nós viemos num lugar chamado Fazenda Paraíso. Que, na verdade, é um centro de reabilitação de dependentes químicos. E aí tem várias atividades. É completo, né, gente? Além de eles ficarem aqui. Receberem todo o tratamento. Também tem atividades como hortas, pesca. Coisas pra eles cuidarem e exercerem funções também. Enfim. Eu não vou conseguir mostrar muito bem pra vocês. Mas é que é muito bonito, ó. Isso daqui é público, tá? É algo público. Ali tem um laguinho, ó. Que tem alguma coisa de... Algum tipo de... Eu não sei, gente. Não sei se é algum tipo de animal. Se é pesca ou o que que é. Aí, ali embaixo. É uma horta gigante. Que tem de tudo. Tem unidade básica de saúde ali embaixo. Tem de tudo. E aqui você consegue subir. E tem um mirante aqui muito bonito. Olha. Mostrando pra vocês. Olha que lindo esse mirante. É bem no alto. Mas é muito bonito, gente. Aqui o local. É um silêncio. Uma paz. Minha gente. Dia seguinte por aqui. Tá um calor de rachas com buca. Eu só continuei o vídeo no dia seguinte. Porque a gente chegou em casa e eu fui dormir. Pra ser sincera mesmo, gente. Depois do passeio eu fiquei cansada. Tanto porque... Batei aquele pratão no domingo. No calor. Depois daquela lombeira, né? Vontade de tirar o cochilo. E também porque a rotina aqui tá muito intensa. Eu compartilhei com vocês lá no Instagram. Que o Davi tá doentinho de novo, né? Levei ele no médico. E aí tá tomando um monte de remédio. Fazendo bombinha. É todos os cuidados. E essa rotina tem sido muito intensa. Porque todo mundo aqui em casa ficou resfriado. Então ele acorda muito de noite tossindo. Dificuldade de respirar. Essas coisas. E a Manu também. E aí a gente tá assim. Só o caco, gente. Essa semana. Eu não sei como estamos vivos até hoje. Porque eu e o Jefferson estamos totalmente destruídos. Fisicamente falando. Estamos nos sentindo muito cansados. Então eu aproveitei pra chegar em casa e dormir. Mas o passeio foi maravilhoso. O domingo foi maravilhoso. Tava um dia lindo de sol. Como vocês viram nos registros, né? Lá a Fazenda Paraíso é muito bonito. Muito legal pra poder ir. Pra poder tirar foto. Pra ir com a família. Eu achei muito legal. E no restaurante também, gente. Pra vocês terem uma noção. Lá no Bar do Bitelo. A gente pediu as comidas, né? Arroz. Pediu pra todo mundo. E dividimos pra nove pessoas. Que era a quantidade de pessoas que tinha fora as crianças. E deu R$17,00 pra cada um. Incluindo a bebida, que foi Coca-Cola. Pra vocês terem uma noção do quanto o preço lá vale muito a pena. Um almoço de domingo por R$17,00, gente. Nem lanche aqui na minha cidade não é R$17,00. O cachorro quente aqui é R$18,00. Então, assim. Eu achei que o preço foi muito, muito, muito bom. O local é muito agradável. Muito gostoso. E é bom pra você se desconectar. Até porque lá o telefone não funciona. Nenhuma operadora funciona lá. Então você realmente se desconecta. Se conecta com a natureza. Com simples. Com caseiro. E é muito gostoso pra ir com a família. Indico super esse passeio. Procurem aí Barra do Bitelo. Não sei se tem rede social. Mas é bem conhecido. Se vocês botarem no Google, vocês vão conseguir achar também. Vou encerrar esse vlog por aqui, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como foi o nosso final de semana. E, mais uma vez, eu peço pra vocês deixarem o like aqui pra me ajudar a divulgar esse vídeo. E pro canal continuar crescendo. Nossa família continuar crescendo. Um super beijo. Tchau.